Quanto custa estudar no Canadá? Intercâmbio é só para rico? Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Bertucci, que é consultor educacional da Evis Immigration, e vamos solucionar essa questão aí que muita gente fala. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Dimitri. Prazer estar aqui com você no canal. Vamos resolver essa dúvida aí de uma vez por todas. Vamos lá, muito bom. Bom, antes da gente entrar em detalhes, vamos falar inclusive valores, tá? O pessoal sempre pergunta, né? Vamos falar hoje, você vai ter uma ideia muito boa de grandeza aqui dos valores, tá? Vai ser bem legal. Bom, Eduardo, antes da gente entrar nos detalhes aqui, dá a dica da Evis Immigration aí pro pessoal, né? Quem quiser vir estudar aqui no Canadá, tanto a curto prazo quanto a longo prazo também, a Evis pode ajudar o pessoal, né? Como é que faz? Com certeza. A Evis hoje tem todos os produtos, falando de Canadá, pra todos os tipos de estudo, intercâmbio, imigração, high school e etc. Então, se você tem interesse em vir, ter uma experiência no Canadá, seja um curso de um mês, ou fazer um higher education com fins imigratórios, entre em contato conosco, agende uma entrevista, agende uma consulta no nosso site, estamos aqui à disposição com todo e qualquer produto pro seu plano Canadá dar certo. Muito bom, muito bom. E o pessoal que marcar uma consulta, inclusive, o pessoal que estiver assistindo esse vídeo e marcar uma consulta, inclusive tem desconto, tá, pessoal? Tem desconto. Só que tem que entrar em contato por esse e-mail, que é canadadiario.ivisaimmigration.com Imigration com dois M's. O contato tá aqui embaixo, o primeiro que você vai ver na descrição do vídeo, tem que ser por esse contato, pra você ter direito ao desconto na consulta, tá? Vale a pena, vale realmente, vale a pena. Legal. Bom, Eduardo, vamos lá, vamos pra conversa agora. Especificamente, né, assim, vamos saber em detalhes, né, fala um pouco pra gente dos tipos de estudo que a gente tem e aí dá uma ordem de grandeza pra esses tipos de estudo. Legal. Acho que o primeiro nível do intercâmbio é o de curso de línguas. No Canadá, os estudantes podem vir aprender inglês, na maioria das províncias, e também francês, quando a gente fala do Quebec. Então, no Quebec, você pode vir estudar inglês e francês, e os dois ao mesmo tempo, se quiser, ou em BC, Ontário e as outras demais províncias canadenses, você pode ir estudar inglês. O intercâmbio tradicional é aquele que você vai estudar inglês por um período mínimo de duas semanas, semanas, manhã, tarde, e ter um outro período livre pra desfrutar da cidade, passear, etc. No Canadá, a partir de 16 anos, você pode vir sozinho e estudar, e ficar na escola, ficar numa casa de família, etc. Menor dessa idade vem pelos famosos summer camps, que acontecem em julho e agosto aqui no Canadá, que são as férias de verão, ou o winter camps, que acontece em janeiro aqui no Canadá. No Canadá, nós não vamos estar de férias, mas como tem essas férias no Brasil, as escolas canadenses, elas organizam camps pros estudantes virem de outros países e ter um programa de férias aqui em janeiro. Então, esse programa, são pra crianças e adolescentes, tem camps que você pode mandar seu filho a partir de 9, 10 anos de idade, até 18, 17 anos de idade. Os programas tradicionais, que você pode vir a qualquer momento do ano, qualquer época do ano, a partir de duas semanas, você pode vir com 16 anos ou mais. E aí você fica numa casa de família enquanto menor de idade, maior de idade, pode ficar em qualquer tipo de acomodação que o estudante quiser. Depois a gente pode até entrar em detalhes, né? Hoje o nosso foco é valor, mas eu achei muito curioso esse lance a partir dos 9 anos. Como é que funciona isso? A criança precisa vir com acompanhante? Como é que funciona? Em alguns casos são grupos, que a escola organiza. Então, vem um grupo, vem um líder. A família no Brasil, ela faz um custodianship pra essa criança ficar debaixo da guarda de uma outra pessoa. Esse líder, esse guia, vem trazendo os jovens e adolescentes e faz esse período de férias aqui. Existe também o intercâmbio familiar. Pai, mãe, filho, filha. Cada um vai pra sua sala de aula, mas tá todo mundo dentro do mesmo pacote na mesma escola. Olha, isso é legal também, hein? Vem a família inteira, estuda separadamente. Na hora de passear, passeia junto. Exatamente. Cada um vai pra sua sala, cada um vai pro seu nível. No momento livre, na hora dos passeios, vão todo mundo junto. Muito legal isso. Legal. É muito legal. Muito bom. Bom, Eduardo, vamos lá que o pessoal tá desesperado. Imagina aqui. Quero saber quanto custa. Valores, né? Vai especificando mais ou menos. Esse tal plano aqui custa a partir de tanto, né? Pro pessoal ter uma noção. Só pro pessoal ter uma ordem de grandeza, né? Sim. As escolas canadenses, quando elas geram um orçamento, elas fazem por semana. A gente é muito acostumado no Brasil a falar por mês, por mês, por mês, mas aqui é por semana. Então, eu vou dar o preço de uma semana média de curso e aí a gente multiplica por quantas semanas o nosso cliente quiser e aí fica mais fácil pra gente ter um preço total no final. Não tem... Assim, não vai ter desconto pra você fazer um pacote maior? Geralmente não. Tem escola que tem um preço progressivo. Vou dar um exemplo aqui. Preço da semana. 250 dólares. Se você fizer até oito semanas, cada semana sai 250. Se você fizer de oito a doze semanas, vai pra 240. Se você fizer pra dezesseis semanas, cai pra 230. Isso pode acontecer, mas aí entra o trabalho do consultor educacional de explicar todo esse processo durante o processo... Na entrevista, na consulta e etc. Mas sim, quanto mais tempo você estudar, teoricamente, ou mais barato vai ficando o programa. E depende da escola também, né? Também depende da escola. Existem basicamente três tipos de escola. As escolas mais simples e populares, que vão ter o custo mais barato, mas vão ter uma estrutura mais limitada, vou colocar assim, né? Vão ter as escolas medianas, que ela tem uma estrutura melhor, ela tem maior número de salas de aula, laboratórios e etc. e vai ficar com nível intermediário de preço. E vão ter as escolas top, as escolas de rede, aquelas escolas que tem em Vancouver, Toronto, no UK, na Europa, nos Estados Unidos. Essas escolas, ela tem uma estrutura muito maior, ela tem muitas salas, muitos laboratórios, professores com qualidade maior, mais reconhecidos, e obviamente ela vai ter um custo maior pela semana de programa. E aí, assim, você escolhe de acordo, você faz um checklist aí, o que para você é melhor, né? Por isso que é legal marcar uma consulta mesmo, né? Exatamente. A consulta, ela é justamente para entender o perfil do cliente, o budget do cliente, qual é a expectativa do cliente, e analisar os prós e cons, para mostrar para ele qual é o produto que mais se encaixa com o perfil dele. Isso é legal. Eu falo, desculpa. Não, existem muitas escolas no Canadá, muitas. Isso é um business que faz parte do PIB canadense e educação internacional. Ninguém se discute, isso é um negócio. Existem escolas que têm um investimento maior em latinos, existem escolas que têm um investimento maior em asiáticos. Então, é bom você conhecer um consultor e confiar, para que ele possa apresentar uma escola que vai ter um mix de nacionalidade, para você entrar lá e ter um pouco de estudante de várias nacionalidades, para você ter a experiência intercultural que o intercâmbio proporciona. Não se entrar lá em uma sala de aula e ter praticamente todos os estudantes de uma mesma nacionalidade. Sim. Aí não adianta, porque você tem que ouvir vários sotaques, né? Isso é muito importante. Precisa, você precisa de tudo. E tudo isso faz parte para você voltar para o Brasil e falar, eu vivi uma boa experiência, eu tive um bom momento, eu investi um valor e valeu a pena. Por quê? Porque você cresceu, amadureceu, aprendeu inglês. O intercâmbio é para tudo isso, né? Sim, pois é. Bom, então assim, você estava falando aí desse valor, né? Você falou quanto que é a partir de... Dimitri, vai ter programas que a semana vai custar 150 dólares. Tá. E vai ter programas que a semana vai custar 300, 350 dólares. Aí o céu, o céu é o limite, né? Pois é. Depende muito. Por exemplo, os programas mais baratos são de menos horas por dia de segunda a sexta-feira. Os programas mais caros são aqueles mais intensivos. Aquele estudante, por exemplo, que ele já está na faculdade, ou ele já está trabalhando, e ele precisa dar um app no inglês em curto espaço de tempo, ele tem ali seis, oito semanas nas férias de trabalho, junta com algumas horas. o que ele vai fazer? Ele vai fazer um intensivo, uma imersão. Ele vai vir estudar aqui de manhã até a tarde, para que ele possa aproveitar ao máximo esse período. E é óbvio que o custo dessa semana vai ficar mais caro, porque ele vai estudar mais. Então, de 150 a 400 dólares por semana é uma média de um curso de qualidade aqui no Canadá. Legal. Lembrando assim, né, pessoal? Você tem esse valor, ainda vocês vão ter o seu valor para se sustentar aqui, para alimentação, enfim, né? Eu estou falando do custo da semana. Sim. Tem uma taxa de matrícula que gira em torno de 150 dólares pagos uma vez só. E o material. Tem escola que cobra o material nesse valor que eu falei, mas vai ter escola que vai cobrar um material à parte, que pode variar de 10 a 20 dólares por semana também. Então, vamos assim. Vamos fazer uma versão low budget aqui. O pessoal tem uma noção do mínimo. Porque aí, assim, o mínimo, depois, se você quiser colocar mais coisas, vocês colocam, né? Mas tem uma noção, ó. Preciso ter pelo menos X no bolso. Então, vamos lá. Dá só essa ideia. Você já falou um pouquinho aí, né? O curso, cento e tanto. Quem é? Você falou que você... Vamos começar? Já entendi tua pergunta. Fica tranquilo. Vamos lá. Quatro semanas. Vamos fazer um intercâmbio de um mês. O brasileiro pegou as férias ali na faculdade, na escola, no trabalho, e vai passar quatro semanas aqui no Canadá estudando. O que ele precisa? Ele precisa fazer uma matrícula numa escola. Algo em torno de cento e cinquenta dólares. Ele precisa de quatro semanas de aula. No melhor cenário, cento e cinquenta por semana, seiscentos dólares. E mais dez dólares por semana de material, mais quarenta. Então, seiscentos e quarenta de curso, mais cento e cinquenta de matrícula. Só que ele vai precisar morar em algum lugar. O mais recomendado, para evitar dor de cabeça, para evitar você ter que gastar muito tempo pesquisando, é você contratar junto com o curso a homestay, a casa de família. Nós temos empresas parceiras na Evisa que entendem a cabeça e o público brasileiro e fazem esse processo de matching. Quanto custa um processo de quatro semanas numa casa de família? Mais ou menos, duzentos dólares de matrícula, tem outro nome, mas eu vou simplificar como se fosse uma matrícula, e mais ou menos mil dólares por quatro semanas. Duzentos e cinquenta por semana de residência com duas refeições inclusas. Normalmente, o café da manhã e um jantar. Então, você vai investir ali mil, mil e poucos dólares em média com custo de moradia. Fora isso, se você for para Metro Vancouver, você vai gastar, você pode até me corrigir, cem, cento e pouco do passe mensal. Por aí. Aqui em Toronto, custa por volta de cento e cinquenta também o passe mensal, uso ilimitado do transporte público. Fora isso, é dinheiro para lazer, dinheiro para almoçar, dinheiro para passear, para visitar os museus, teatros, cinema, shopping, compra e etc. Tem que ter um pouquinho, tem que ter um pouquinho. Guardar um pouquinho para isso também. Tem que usar, tem que aproveitar também. Dmitry, é muito comum as escolas juntar os alunos em alguns dias por semana e fazer passeios com eles. ir para um bar, se eles já forem obviamente maior de idade, ir para um shopping, ir para um museu, ir para um programa de teatro. Se vem para cá, por exemplo, no inverno, em Toronto, em Vancouver também, vamos fazer um passeio de fim de semana para visitar uma estação de esqui? Vamos ver um jogo da NBA? Vamos ver um jogo de hockey? São passeios que não são baratos. Então, a pessoa precisa ter, são opcionais, deixa isso claro, não são nada nesses passeios extracurriculares não são obrigatórios, são opcionais, mas você vai ficar atentado a querer fazer, então é bom que você venha com uma reserva financeira para isso. Tirando, para isso, é custo de passagem aérea. Sim. Eu estava falando do passeio, é até bom você fazer para interagir com o pessoal em inglês também. É legal. Imagina, você vai para um jogo de hockey do Vancouver com latinos, mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, brasileiros, coreanos, chineses, japoneses, todo mundo vai junto para assistir um jogo. Cara, a língua comum é inglês. É aí que você põe em prática tudo o que você aprende na sala de aula, é aí que você começa a desenvolver, perder aquela vergonha que o brasileiro tem de falar inglês, de se sentir julgado ou avaliado. Você começa a perder tudo isso, você vai sentindo confiança, é aí que você pratica o que você aprendeu no dia a dia da escola. Sim. Aí você estava falando, aí tem mais o custo da passagem, né? Sim. Hoje em dia, eu acredito que uma passagem aérea gira em torno de mil dólares canadenses, uma passagem aí São Paulo, Toronto, São Paulo, Vancouver, ou outra capital do Brasil, vai ficar um pouquinho mais caro porque tem esse trecho interno, mas algo em torno de mil dólares. Lembrando que você está falando em dólar canadense, né? Sim, sempre dólar canadense, que é um pouco mais barato que o dólar americano para aquele brasileiro que automaticamente pensa em USD, a gente está falando em CAD, dólar canadense, que hoje está em torno de 4 por 1, né? E tem mais essa vantagem do Canadá em relação aos Estados Unidos, por exemplo, você vai pagar mais barato que o dólar, o dólar mais baixo. Lembrando que o Canadá é um país que brasileiro precisa de visto para entrar, se você não tem um visto canadense ou não tem um visto americano válido, você precisa de um visto canadense e a Evisa pode te ajudar com tudo isso, mas se você já tem um visto americano válido ou se você tem um passaporte europeu, você é brasileiro, mas também tem um passaporte europeu, a gente pode fazer o ETA, que é o Electronic Travel Authorization, tempo de processamento rápido, custo, mais barato para trazer você aqui para o Canadá, mas uma das duas coisas o brasileiro precisa ter para vir para cá. Muito bom, muito bom. Eduardo, hoje a gente focou na questão do estudo de inglês, ou o pessoal mais novo, ou você também, eu já conheço gente que tem mais de 40, mais de 50 que vem estudar inglês aqui, não tem a verdade, né? Dimeiro, eu trabalho com isso há 10 anos, no mínimo, e eu já atendi clientes de todas as faixas etárias. Pois é. Aquele cliente mais maduro que precisa de uma vez por todas adquirir um inglês melhor para ele subir no cargo da empresa dele, adquirir uma gerência, adquirir um cargo de diretoria, hoje é fundamental o brasileiro falar inglês. Eu vou trazer um dado aqui, recentemente saiu, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, uma matéria que o brasileiro que tem inglês fluente, ele ganha de 30% a 40% mais do que o brasileiro que não tem inglês na mesma posição. Olha! Então é um investimento que a longo prazo você recebe de volta tranquilamente. Inglês hoje não é essencial, não é supérfluo. Inglês hoje é essencial. Então é um investimento de vida e de carreira você vir para o Canadá estudar inglês. Pois é. Eu conheço efetivamente muita gente que mudou mesmo de vida só de ter essa experiência, só de ter essa experiência de vir estudar aqui. O que a gente vai fazer, Eduardo? Hoje a gente focou na questão do estudo de inglês. A gente vai ter um outro vídeo com o Eduardo falando da questão do estudo de college, o estudo de nível superior, né? De nível superior, estudo mais longo, mais programado, para que a pessoa possa vir aqui aprender algo sobre uma carreira, criar um conhecimento técnico, voltar para o Brasil e aplicar isso na sua vida, na sua carreira, no seu futuro, ou, se ela quiser, ficar aqui e continuar a vida no Canadá. Exatamente. Muito bom, muito bom, Eduardo. Estreou no canal aqui, Eduardo. Muito bom. Pois é, o Eduardo já está há um bom tempo, já neviza, né? Inclusive. Três anos e pouquinho. Pois é. Mas eu já conheço o canal desde quando eu pesquisava para vir para o Canadá. Então, altamente recomendado. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse primeiro vídeo. Muito bom, muito bom. Eduardo vai voltar aqui. Inclusive, pessoal, façam suas perguntas para o Eduardo aqui em questão de estudo no Canadá, não só de estudo de inglês, mas para estudo de universidade, enfim. A questão de estudo, pergunto aqui que o Eduardo volta para responder também. Lembrando, quem quiser entrar em contato, marcar uma consulta com a Inviso Immigration, você pode marcar uma consulta com o Eduardo, inclusive. Entre em contato, manda um e-mail para o canadadiario arroba e visa immigration.com Immigration, lembrando que é com dois M's. O e-mail está o primeiro link que você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, tem o link já com o desconto aplicado também. Está aqui embaixo. Primeiro link está aqui embaixo já com o desconto aplicado. Aí você já marca a sua consulta, especifica lá o que você quer de consulta, qual que é o seu foco, quem é o consultor, você escolhe o consultor também. Fica bem mais fácil. Está aqui embaixo o primeiro link. Vale a pena. Fechou. Muito bom, Eduardo. Muito bom. Estou aqui à disposição dos seus telespectadores. Qualquer dúvida, contem comigo. Muito bom. Eduardo vai voltar aqui. Faça suas perguntas. Gostou do vídeo, lembre de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação para receber os avisos. A gente sempre avisa. É importantíssimo isso para o canal. E para vocês também receberem o conteúdo para o YouTube notificar. E outra coisa muito importante. Gostou desse conteúdo? Aprendeu alguma coisa hoje? Passa para frente. Espalhe. Espalhe em grupo do WhatsApp, Facebook. Enfim, passa para frente mesmo. Vale a pena. Vamos espalhar aí esse conteúdo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, Eduardo. Um abração. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. tchau, tchau tchau, tchau.